Música Bem, para falar sobre Stefani Malarmé, nós convidamos uma especialista na obra dele, que é a pesquisadora Rosi Merraldar. Rosi, você pesquisa na USP, mas você tem outras pesquisas também, né? Não, eu sou pesquisadora de um projeto que é patrocinado pela FAPESP, é um projeto temático na USP, e é um grupo que pesquisa principalmente Proust, baixou e eu sou encarregada do Malarmé. Isso é certo. Bom, então, a gente começa o nosso programa aqui, Rosi, falando um pouco sobre o autor do dia. E hoje eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o Malarmé. Ele nasceu, ele viveu na segunda metade do século XIX, é isso? É. O que que essa época influenciou? Em 1842 ele nasceu. Ele nasceu em 42 e morreu antes do fim. Em 1898. É, morreu jovem, né? É. Como é que era? Como é que foi a vida dele? Ele nasceu em 18 de março, a gente está pertinho do nascimento dele. Vai fazer 100 anos. Mas como é que foi a época dele? Ele nasceu em uma família rica, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, estudou. O que que ele estudou? Você lembra? Você sabe dizer isso para a gente. É, na verdade ele nasceu em uma família que muito ligado ao registro civil. E ele foi meio que destinado a isso, mas ele não se adaptou. E desde cedo ele demonstrou uma ligação muito grande com letras. Escreveu desde cedo. Escrevia desde cedo. É, ele escreveu desde os... A gente conhece textos dele desde os 12 anos, que são bem bonitos, assim. Tem conto e... E aí depois ele tinha um caderno de poemas, Entre Quatro Murs, que ele ia escrevendo enquanto... Ele morreu... A mãe dele morreu muito cedo, ele tinha 5 anos e logo ele foi para... Ele viveu em internatos. E daí ele teve esses cadernos e a gente pode rastrear um pouco. A produção dele, inclusive aquilo que ele lia, tudo pelos cadernos. Mas teve uma formação, então, tipo, vamos dizer, normal para a época dele. Não uma formação muito sofisticada. Não, 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 de jeito nenhum. Mas ele começou a ter contato com escritores muito jovem. Então, mesmo nesse internato de sons, onde ele fez o equivalente ao colegial e tudo, ele já conheceu... Já foi depois apresentado para o Casaliz, depois ele conheceu o Ville do Elisland Adam. Enfim, ele foi tendo contato com escritores. Com escritores e aí assumiu essa... como profissão. Ele assumiu isso como profissão? É, como um ideal, assim. Era um ideal enorme, assim. Acho que dentro do... primeiro dentro do contexto romântico, depois ele foi se ligando com o pessoal, os poetas parnasianos, até que depois ele é um dos ideadores do simbolismo. Do simbolismo, né? Junto com o Paul Verlaine, sei lá. Acho que o primeiro poema simbolista é, talvez, de Baudelaire, Flores do Bão, sei lá. É, porque é pré-simbolista, né? É. Então, eu não sei te falar. O Verlaine é considerado bastante simbolista, mas não sei te falar. O primeiro poema simbolista, acho que não tem uma coisa assim. Não tem uma coisa assim, né? Mas o Mallarmé, certamente, é um dos maiores, o simbolista. E ele era lido na época dele? Ele começou a escrever jovem? As pessoas liam ele enquanto ele estava vivo, quando era jovem ainda? Ele teve muita fama e ainda tem de ser extremamente difícil, hermético. Então, ele foi muito gozado, não só. Ele virou professor de inglês, então, conta-se que ele era muito gozado pelos alunos. E também ele era, assim, um pouco ridiculeirizado, às vezes, pela tamanha dificuldade que eram os textos dele. Então, como se não tivesse sentido e tudo. Então, ele foi bastante incompreendido. Ele era bem amigo dos parnasianos e tudo, mas tinha uma bastante reclamação. Ele respondeu a isso com textos e tudo. Mas, depois, ele virou uma espécie de um guru do movimento simbolista e, mesmo continuando a ser considerado difícil, né? Então, ele tinha essa fama de ter textos herméticos, difíceis de ler. Não era uma coisa de fácil consumo, né? Não, não. De jeito nenhum. É o que o Mallarmé não era mesmo. Você está trabalhando numa tradução de um conto dele, parece que é um conto bastante importante dele, que não tem uma tradução inteira no Brasil ainda. Tem alguma coisa? Tem. A gente tem uma tradução. Não, é egitur, ou egitur, que é uma palavra latina, que quer dizer, portanto, então, logo. Parece que é um... A gente fala que é um pouco uma paródia do Descartes, do Penso, Logo Existo, né? Ah, tá. Teria feito em cima do Penso, Logo Existo. É. Pode ter um sentido paródico em relação a isso. Só que aqui, não é que ele... O próprio personagem chama logo, chama portanto. Chama e... Então, já é super moderno isso, né? Assim, você tem um personagem que é uma partícula gramatical de ligação entre enunciados. Entendi. E você está traduzindo o poema, ou, perdão, é um conto, né? É um conto que ficou inacabado. Malarmé começou em 1869, parece que terminou em 1870, parece porque não se sabe ao certo. Ele não foi publicado em vida, só que ele é considerado bastante importante porque ele está na gênese não só do lance de dados, que é o poema mais importante, considerado o poema do Malarmé, o ícone, assim, né? E, então, não só essa imagem do lance de dados já aparece no Injitur, mas o que se fala também é que Injitur estaria na gênese da obra como um todo do Malarmé. É um momento em que toda uma filosofia, ele é considerado um conto filosófico, toda uma filosofia se põe de pé, se articula, relacionando linguagem e sujeito. Então, o Malarmé, ele ficou muito conhecido por esse desaparecimento elecutório do sujeito que cede à iniciativa as palavras. Então, esse desaparecimento do autor, muito diferente do romantismo, em que o autor era cultuado e tudo, né? Então, como que isso se dá? Quais são os lances? Qual é o drama envolvendo essa possibilidade estilística, por assim dizer? É uma coisa que fica clara em Injitur. Então, eu achei bastante fascinante. E aí, eu fui para a França e fiz uma transcrição diplomática dos manuscritos, tive contato com os manuscritos mesmo do Malarmé. E agora, vou começar a traduzir, porque o que se tem é uma edição do José Lino Grunwald, mas do conto incompleto. incompleto, porque na primeira edição das obras completas, publicadas em 1945, a gente não tinha o conto na íntegra. Ele está mostrando aqui. Ele está onde? Tá, e aí foi descoberto depois? Daí, depois, teve uma nova edição, em 1998, do Bertrand Marchal, das obras completas, com todos os manuscritos e tudo. Tá, e aí agora você foi lá, olhou o manuscrito... Olhei, e aí vou traduzir todos os... A gente tem como mostrar aqui? Qual é a câmera? Ah, tá bom. Vamos lá, então. É esse aqui, ó. É esse Igtu, ou A Loucura de El Benon. El Benon. É. Um conto dirige-se à inteligência do leitor e a ela própria encena as coisas. É, quer também. É esse? É o... Este conto dirige-se à inteligência do leitor e ela própria encena as coisas. Ah, a inteligência própria encena as coisas, tá certo. Você vê que tem uma certa impessoalidade, né? Ele é dirigido à inteligência do leitor, é aquilo que todos nós partilhamos, né? Tá. Tá, e você conseguiu isso e você liga, então, quer dizer, você acha que este conto tem ligação com toda a obra do Mar, né? Acho, assim, você vai vendo, é impressionante como ele joga luzes sobre coisas mais obscuras depois. O que não quer dizer que... Mas ele é anterior a todos esses poemas famosos dele? Não, não. O La Pré-Midie d'Infone, ele é... Ele começa a ser produzido... O Entardecer de um Fauno. Ele começa a ser produzido antes. Na verdade, os poemas famosos do Mallarmé... E, aliás, o Mallarmé não é só importante pelos poemas. Tem toda uma obra teórica, por assim dizer, que também é extremamente poética, que tá, em Divagación, que foi traduzido em 2010. Vamos ver. Pro português. É, Divagações, como o Fernando Scheibe traduziu. Aham, isso. E é uma obra filosófica deles. É, é uma obra em que ele vai... Em que a relação entre sujeito e linguagem... É uma obra filosófica sobre linguagem, sobre sujeito, sobre mundo. Assim, é super densa, filosoficamente, e também tem traços, evidentemente, poéticos. Então, o Mallarmé é considerado como um daqueles que vai acabar com as fronteiras entre a poesia e a prosa. E a prosa. Tá. Então, o que eu não falei, assim, é que você perguntou dos poemas anteriores aí, de Tur, né? Então, você tem o Errodiada, que é um poema super famoso, que é de 1864. Aí, depois, para descansar um pouco do Errodiado, que seria muito árido, ele foi pro La Pré-Midida Infona, que ele começa a escrever em 65, muito embora só vá ser publicado na década de 70, e depois vai ser musicado pelo Debussy, né? E aí, ele fica famoso. E aí, ele fica famoso. Ou ele já era famoso quando foi musicado. Não sei te falar exatamente, eu não tenho essa informação, mas é naquela altura, porque na mesma altura, o Verlaine publica os poetas malditos e tem um capítulo consagrado ao Mallarmé. E o Mallarmé já começa a aparecer como um ícone. Como um ícone desse movimento que surge ali. É, de uma revolução nas letras, né? E esse Entardecer de um Fauno também é um poema importante dele, né? Também é um poema super importante. É um poema que ficou até hoje, acho que talvez, junto com o Lance de Dados, são os mais conhecidos. É, acho que sim, por causa até do Debussy e tudo. Ele foi feito para o teatro, mas não aceitaram encenar. Ele foi recusado. Ele foi recusado o texto? Foi, foi, foi. É porque ele tem diálogo, não, né? É, na verdade é um monólogo do Fauno. Ele não tem diálogo, ele é um grande monólogo, né? Ele foi falando sobre as ninfas, sobre o seu... Depois do meio-dia, o que ele faz à tarde, o que ele pensa na tarde dele. E o Lance de Dados, o Lance de Dados... Agora, ele já é, ele já tem uma coisa interessante, porque toda obra do Mallarmé, ela já é uma reflexão. Então, ele vai falando do Fauno, mas depois você vai lendo, você vai vendo que tem uma reflexão sobre como é que o vazio vai se articular com a forma. Então, tem uma reflexão extremamente ativa e fecunda mesmo no Mallarmé sobre o que vai compondo a linguagem, a organização semiótica, por assim, do sujeito. Então, como é que a imagem se articula com o vazio e se articula com a ideia e se articula com a palavra? Essa tradução que eu tenho aqui na minha mão, ela é muito interessante. Esse livro do Mallarmé, ele foi feito em conjunto pelo Augusto de Campos, pelo Décio Pinhatá e pelo Haroldo de Campos, que foram lá buscar no Mallarmé o início do seu trabalho, ou uma parte do seu trabalho. É, eles foram super inspirados. Foram super inspirados pelo Mallarmé. E o Décio Pinhatá e faz aqui uma coisa que ele chama de tradução desse poema do Fauno. E ele faz uma tradução que é muito interessante, que ele coloca o francês e o português do lado. Se a gente pudesse mostrar aqui, dá para a gente ver, é bastante interessante. Ele coloca o francês e o português do lado e a cada verso ele coloca três possibilidades de interpretação, três possibilidades de tradução. A gente vê aqui, com um verso, ele constrói três, a cada um ele constrói três. Então, ele chama isso de tradução do Décio Pinhatá. É, acho que também fiel ao espírito do Mallarmé, que dá margem, uma multiplicidade. Cada significante tem várias possibilidades. E é uma complicação também traduzir um poeta desse tipo. Vamos dizer assim, fazer um poema que se assemelhe a um poeta como esse, que já na época era considerado hermético, com várias interpretações. Aí, o Décio Pinhatá fez essa tradução desse poema dele, que é o que nós temos aqui nesse livro, que é bastante interessante. Agora, eu falei do Augusto de Campos, Décio Pinhatá e o de Campos, para puxar aqui um pouquinho para esse poema, para você explicar um pouco para a gente, esse poema, o lance de dados, jamais vai acabar com azar, vai abolir. Não vai abolir o acaso, não vai abolir o acaso. O acaso, é, o acaso, é. E explica para a gente esse poema que inspirou 50 anos depois. É, explicar? Eu não vou explicar mesmo. Mas fala sobre um pouquinho. Ele tem muitas interpretações, assim, é um poema bem, bem, assim, cada um tem uma visão. Mas é o seguinte, teve uma leitura do Robert Greer Kohn, em 1951 saiu um livro que os irmãos Campos leram, que era sobre o lance de dados, e com uma interpretação bastante rica mesmo do poema. E, enfim, então tem uma interpretação específica, depois saíram outras interpretações do livro e tudo. Então, ele fez um poema, quando que ele compôs isso aqui? É, isso aí, a primeira edição, ele começou em 1896, isso aqui, a primeira edição dele, na revista Cosmópolis, que não era muito fiel à ideia dele, era em 1897, um ano antes dele morrer. E é um poema gráfico, né, professor? É, ele faz uso do espaço, ele faz uso da tipografia, você tem vários tipos de letra, vários tamanhos. E você lê, por exemplo, as coisas de acordo com o tamanho da letra que ele coloca no poema. E essa edição aqui é linda, né? É, então, porque daí é uma edição bem recente, que tentou, em 2002, 2004, que tentou ser, saíram duas edições, que tentou ser fiel à ideia primeira do Mallarmé, inclusive com ilustrações do Odile Redon. Então, o que vocês estão vendo aqui? Isso, é uma ilustração aqui. Aham. Tá. E aí o poema vai, enfim, trazendo tamanhos de letras que você pode ler o poema de várias formas, né? É, você tanto pode, você pode, você lê assim, depois chega uma hora que você vai ler assim, né? Você vai fazer o uso disso. Na página espelhada, né? Aham. E aqui também, você pode ler ele assim ou você pode ler... Exato, exato. Você escolhe ou ele tem o sentido dos dois, tem dois sentidos? Não, acho que você pode ler dos dois jeitos mesmo. Acho que você pode ler desses dois jeitos. E o que é importante, até a Júlia Castevá, que é uma autora que critica francesa, ela mostra como cada, cada... Você não tem mais sujeito predicado exatamente, você não tem... A estrutura sintática, ela é erodida. Então, se você tem le maître, já é por si só, quase que uma frase, por assim, apesar de não ter... Então, você tem uma erosão da sintaxe... Você tem uma palavra que é uma frase e não tem um significado próprio, é isso. E aí, por exemplo, aí você vai lendo lá na frente, tinha nesse mesmo tamanho de tipo, ele esteve, foi na tipografia, disse que ele foi na tipografia, pediu para compor dessa forma, e essa edição aqui seria... Ele adoraria essa edição. É verdade, ela tentou ser... Ela tentou ser fiel, é, a editora aqui. É muito lindo isso aqui. M-M-X... Y-E-T-E-R. É, P-T-X. É, Y-E-T-E-R. O que mais, professora? Agora, além desse poema, um lance de idade, jamais vai abolir o acaso, né? Como você traduz, é o acaso. E esses outros que vão... É, na verdade, o que eu tinha pensado em fazer hoje era de falar do último poema que foi publicado em vida, do Mallarmé, que é um poema que ele fez em homenagem ao Vasco da Gama, para uma comemoração dos 400 anos da descoberta das Índias, ia ter um álbum comemorativo. E o que é interessante nesse poema, é um poema que também foi traduzido pelo Augusto de Campos, tem uma tradução boa do Mário Faustino, quer dizer, boa, está bem literal. Mas o que é interessante a gente reparar, é que, se você analisar esse poema, ele acaba trazendo uma teoria da linguagem, além de ser belíssimo e te dar um barato, te dar um impacto quando você lê, é bem impressionante. Então, eu até tinha pensado de a gente ler em francês, depois ler a tradução... Vamos fazer isso, nós temos um tempo para fazer isso. É, mas aí, o que eu gostaria de falar é que a gente pode ler e aproveitar bastante, mas se você faz um pequeno vínculo com o Isgitu, o poema abre outra comporta, que é muito legal. Então, eu não sei se a gente tem tempo de eu falar um pouquinho do Isgitu. Vamos lá, temos sim. Temos? Temos, vamos lá. Então, porque daí eu acho que também joga, joga uma luz sobre o lance de dados, e a gente tem uma interpretação possível que advém daí, dessa história. Então, qual é que é? Então, vamos lá. O Isgitu, ele é dividido em várias partes, então, numa parte, você tem... Ele começa, na verdade, a segunda parte, mas eu considero a primeira, ele começa com uma pessoa que morreu e que não... Ela está morta, está num caixão, só que aí, apesar da pessoa estar morta, tem uma consciência que se manifesta. Só que é uma consciência que não é dela, pessoal, mas é uma consciência da noite. Então, a noite é como se a noite fosse o personagem, sem nenhuma forma, porque noite é noite, não tem nenhuma forma. Então, você tem uma consciência que se dá conta, que está ali, que está viva uma consciência. E aí começa um movimento de meditação a partir das pedras tumulares. É como se tivesse uma visão das pedras tumulares que começam a girar em torno delas e isso acaba tendo a ver como uma reflexão do próprio pensamento. É difícil a gente explicar aqui no programa. Mas, enfim, começa uma meditação de reflexão, como se elas girassem sobre si mesmas, até que você tem um intervalo que se estabelece. Então, é como se você tivesse um quarto vazio, uma parede olhando para a outra e esse intervalo que está fixo, que se fixou. Então, é como se, em vez do corpo do sujeito que está lá morto, aparecesse um outro corpo que fosse o corpo de um quarto vazio. Sim. Que é o corpo da consciência. Tá. Aí, segundo round ali, né? Segunda coisa, aparece uma imagem que não vai dar para eu descrever todos os rounds disso, né? Eu vou tentar ser... É. Mas aí vai aparecer uma imagem como se fosse de uma procissão de cavaleiros que vão segurar numa mão um livro e numa outra uma lâmpada. e o que o narrador diz é que é como se fossem escansões de si mesmo. E ele vê todos os ancestrais que, ao mesmo tempo, são ele mesmo. E aí, só que tem uma... Apesar de você ter uma sucessão delas, você tem uma... Nesse quarto, você tem uma abertura na frente e na trás que é como se fosse o presente e o futuro. Ou seja, você tem uma abertura, você não está enclausurado naquele quarto. E no pé de cada sombra tem um buraco. E dentro desse... Cada aparição vai cair dentro desse buraco para uma outra aparecer. É bem difícil de explicar. É, é bem... É um conto meio fantástico inspirado em Edgar Allan Poe. Bom, aí depois, vários lances, tudo, você tem uma identificação do sujeito com uma estátua de uma pessoa nobre. E aí... Porque, na verdade, logo antes desse momento, o narrador se pergunta, ele diz assim, ah, então essa é a gemeutria da consciência de mim mesmo. Essa eu estou exatamente frente à consciência de mim. Está tudo claro. Aí ele falou assim, mas só que está claro demais. que vontade de ir para o escuro. Que vontade de ir para uma coisa anterior. Mas como que ele vai sair desse intervalo? Daí ele se identifica com um personagem, tem uma identificação com um personagem. E aí você tem na outra parte, então você pode abandonar, ele pode abandonar esse quarto porque ele se identifica com esse personagem. Esse personagem vai estar num subterrâneo, você tem uma pessoa que está num subterrâneo que vai lançar os dados, que vai falar uma predição e vai lançar os dados. Então aí está incorporado o poema do lance dos dados. Do lance de dados. Então, a minha hipótese é que essa predição, essa palavra, ela convoca um sujeito para além do próprio, do próprio cara que está jogando os dados, para além do próprio sujeito, a palavra que ela vai proferir é uma coisa, isso a gente sabe por ligações com rituais maçônicos, enfim. Então ela vai, ela vai, ela vai convocar um sujeito que depois, o conto é circular, depois ele vai aparecer como a própria noite, que é ela que tem consciência. Só que a noite, que é esse sujeito para além do próprio sujeito, então é como se ele convoca, essa noite ela vai se mostrar como? Como um intervalo, como um simples intervalo. Então é como se, então tem uma frase muito importante no lance de dados que é falar assim, tout pensez et me encouder, todo pensamento emite um lance de dados. A minha hipótese é, em todo pensamento você tem, porque aí ele vai lançar os dados, vai fazer a predição e vai tomar uma gota de nada, de uma garrafinha e vai se deitar no túmulo dos ancestrais dele. Então, a minha hipótese é a seguinte, é que todo pensamento emite um lance de dados, em todo pensamento você tem uma morte, ele toma, você tem uma morte e você tem uma convocação de um outro, de um que o Lacan vai chamar de grande outro, não é assim? Você tem uma convocação de uma outra, você tem um ato de loucura em que você convoca, não é o ego que está ali, você convoca uma outra potência. Interessante, hein? É bem difícil, né, professor? É, você tem ali, desculpa, é assim, não sei, mas... Não, é que é, a interpretação é difícil, tem que ler mesmo para, com essa tua informação, a gente ler novamente e tentar compreender, né? Então, na verdade, mas o que é interessante é que toda fala pode ser para um alarmê visto como uma duplicação, como uma sucessão de espaços vazios, que é esse quarto vazio. Tudo pode ser abstraído em termos de uma sucessão de momentos de consciência. De consciência. Só que atrás de cada um desses momentos de consciência tem um lance de dados, tem uma invocação dessa outra inteligência. Você tem um... O acaso. É... É... Como é? Se você joga os dados, você está sujeito ao acaso, não é isso? E ele diz que um lance de dados nunca vai abolir o acaso. Então, como eu entendo isso? Eu entendo assim, esse lance de dados e o acaso, azar em árabe, também é o lance de dados. Bom, mas enfim, como eu entendo isso? É... Cada lance de dados, por mais que você... Porque tem no Ijeitur que ele foi, ele tinha que acabar com o acaso. Então, mesmo que você, na hora que você lança, tudo bem, é obra do acaso, só que ele consegue o número máximo ali, né? No Ijeitur. Mesmo que você consiga reduzir, você faz o lance de dados e você resolve uma coisa, né? Então, mesmo que você reduza tudo a um quarto vazio, a momentos, você nunca vai abolir a imprevisibilidade da linguagem que vai te sugerir. Quer dizer, mesmo esse lance de dados em que você vai chamar um outro, isso vai se equacionar como um lugar vazio da consciência, nunca você vai abolir as milhões de possibilidades da linguagem, as imagens que vão aparecer, as surpresas e tudo. Interessante, bacana. Nós estamos chegando no final, professora. É. Acho que nós vamos passar desse poema, mas você quer falar... É, não, acho que esse não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas só uma coisa, então, acho que o Mallarmé, ele é conhecido... Para nos ajudar a entender o Mallarmé. É, o Mallarmé não só é conhecido como, quer dizer, não só o vazio e essa desaparição do poeta é importante, mas também o fato de você conseguir um circuito aberto de linguagem, justamente do sujeito não ficar enclausurado em si, mas você tem o Jean Polito, que foi um filósofo, que os irmãos Campos também divulgarem tudo, que fala que o Mallarmé é o contrário da entropia, porque é um circuito que está sempre aberto, você não tem uma morte... Não acaba. Não acaba, mas você tem sempre a possibilidade de linguagem. E a gente não falou aqui também que 50 anos depois de morto, o Mallarmé acabou influenciando os concretistas, concretistas, aqueles que foram buscar nesse tipo de poema usar a forma gráfica, os vazios do papel para também... É, a concretude do espaço e tudo também. Para usá-lo como forma de fazer uma mensagem, não é isso? Marcelo, obrigado, então, pela sua presença aqui. Obrigado. E tem traduções que a gente pode... Tem traduções que a gente pode ler no Brasil, fora essa dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e do Décio Pinhatari. Tem outras traduções que a gente pode buscar outros livros. Ah, sim. Eu acabei nem falando. Tem também do Júlio Castanhão Guimarães, Brinde Fúnebre e outros poemas. Tá legal. Tá? Tá bom. Então, enfim, é isso. Dá para buscar o Mallarmé aqui em português e estudá-lo um pouquinho. É, e eu acabei me detendo num aspecto um pouco filosófico, mas... Mas que abre uma porta. É, mas a forma é belíssima, a poesia é belíssima e não deixem de ler o poema sobre o Vasco da Gama, que é muito impactante. Tá bom, professor. Muito obrigado por sua presença aqui no Literatura Fundamental. Nada, foi um prazer. Muito obrigado, tchau. Legenda por Sônia Ruberti